Bom, agora já está o nosso corde adiabado, vamos costurar. No início assim. Vamos lá. Sempre bom conferir se está as duas as duas partes assim, cós, que às vezes escorregam, além de adiabar, tem que conferir. Quer sair do ver? Fio de fósforo. Fio de fósforo. Eu corto toda a minha base, que é o fato que ele colocava dentro, cuidado e sempre temos que ter. Até porque, quando a pessoa começa a costurar, fica com muita evidência, quer que fique perfeito, perfeito. O cós já está colocado, agora vou pegar esse cós e virar, fazer o acabamento. Depois do acabamento, ele virá ficar assim. Depois do acabamento, ele virá ficar assim. Gente, cós, lembra que eu dobrei esse aqui? Agora vou pegar, suspender meu cós. Aqui saiu um pouco, mas eu posso esconder ele aqui. Dobra um centímetro aqui, um centímetro. Depois desse centímetro dobrado, você pega seu cós e coloca aqui. E você vai deixar sua costura embustida aqui, seu cós aqui escondidinho. Agora nós vamos só seguir a costura, suspende essa parte da saia para dentro do cós. Dobra um centímetro, um centímetro dobrado aqui. Vai dobrando um centímetro e colocando em cima da outra costura. Costura sobre costura, tá vendo? Não, costura sobre costura não. A dobra do cós sobre a costura. A dobra dessa daqui, ó, dobrei, depois coloco aqui. E pronto. E vai ficando todo assim elevado. Dobra um centímetro e joga em cima da costura que você acabou de fazer, que foi a emenda do cós. Olha, estou alinhavando. Estou dobrando, estou dobrando mais um centímetro aqui. Olha lá pessoal, estou dobrando um centímetro e elevando, gente. O cós também. Dobra mais um centímetro e joga em cima da costura que você fez agora há pouco. da emenda do cós. Da emenda do cós. O cós tem uma costura. Para emendar, juntar a saia com o cós e depois essa outra costura que vai ficar sobre a que você fez. Olha que fácil, já estamos terminando aqui, ó. Já estamos finalizando, dobra-se um centímetro e coloca nesse... Olha que deu certinho, finalizou, tudo ok. Olha que deu certinho, finalizou, tudo ok. Bom, já que o nosso cós está tudo alinhavado, agora vamos só precisar. Os danos. Vamos lá. Gente, aqui está. Todo costurado e volto já para mostrar como ficou a bainha. Bom, gente, essa bainha já comecei, que essa bainha da Cerva Saia é uma bainha enorme. Só que para adiantar o vidro, já comecei a fazer a bainha. Olha, gente, dobra meio centímetro e alinhava. Dobra meio centímetro e alinhava. Por que que dobra meio centímetro? Porque se você dobrar os dois centímetros, meio e depois meio, para formar a sua bainha, o que vai acontecer? A sua bainha poderá ficar torta. Então, se você fizer, será a primeira vez meio, a segunda vez meio, dobrar duas vezes, fazer dois alinhavos, irá ficar uma bainha longa. Um trabalho longo. Melhor falado assim. Mas, ficará mais seguro. Porque às vezes você dobra meio, dobra meio e a bainha fica do lado maior que o outro. Ah, vai dar errado. Então, para não dar esse erro, o que que vocês fazem? Dobrem meio e alinhavam. Depois que vocês terminarem, aqui já estou chegando no final. Depois que vocês terminarem de alinhavar esse meio, o que que vocês fazem? Vocês quebram a linha, façam um pontinho aqui, se não quiser, pode deixar ser arremato e ser alinhado. Vocês arrematam a linha aqui, ou cortem com a tesoura. Aqui já está feito o primeiro alinhado, meio. Agora vamos fazer o segundo alinhado. O primeiro alinhado está aqui. Agora vamos fazer o segundo. O segundo, gente, é simplesmente alinhar-se. Dobra meio, porque o meio já está alinhavado. Vamos dobrar o segundo meio. E fazer o alinhado normalmente. Agora, a segunda vez, ficará facinho, olha lá. Só alinhavar. Gente, está difícil. Bom, já estamos fazendo a nossa segunda virada. Virada não, segunda dobrinha. Vou mostrar para vocês como é. Aqui está a primeira e aqui agora a segunda. Está vendo? Com isso, vocês irão ficar com a bainha retinha, sem ondulações, sem nada. Olha, e fácil. Na segunda dobra, vocês irão fazer com maior facilidade. Vou arrebentar uma linha, porque não é necessário duas linhas aqui. E mostrar aqui, olha, o segundo alinhado. O primeiro está virado, agora vira meio. Ah, mas vai dar muito trabalho fazendo, virando, faz duas linhas, amando duas vezes. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com compensação. A sua bainha irá ficar retinha, certinha, não ficará cheia de onda. Olha aqui, está vendo? Na segunda vez, como é que é fácil. Aqui já é a segunda bainha, gente. Segunda bainha, não. Segunda alinhado com a segunda dobra. Preciso botar mais um pouco de linha para adiantar aqui. Vamos colocar só um pouco dessa linha aqui, para colocar na nossa agulha. Gente, tudo acontece na costura. A linha quebra, a bobina sai a sua linha, entendeu? Tudo acontece. Você demora assim como eu estou demorando. Olha que graça. Mas acontece que não adianta você se estressar. Tem que colocar a linha, tem, então, paciência. A linha já está colocada. E quero mostrar para vocês que é necessário ter paciência, gente. Bom, aqui já está uma dobra. Agora, a outra dobrazinha aqui. Olha que bacana. Fica bastante alinhados? Fica. A costura se torna um pouco longa? Toma-se. Mas, em compensação, você terá uma baía bem certinha. Toda, olha que certa. Está vendo? Não está um lado maior que o outro. Todos os lados estão certos. E com isso, já estou chegando ao final. Não é necessário dar a volta para vocês aqui. Porque essa sara godê, ela tem muita baía, gente. Ela é muito larga. Então, vou finalizar aqui para vocês mostrando aqui, olha. Primeira baía. Primeira dobra. Dobrei, alinhavei. Agora, a segunda dobra. Está vendo? Segunda dobra. Depois da segunda dobra, fazer nossa alinhada. Segunda dobra, já foi feita. Aqui está o alinhavo. Aqui estão os dois alinhavos. Primeiro e segundo. E vamos para a máquina. Bom, a saia já está pronta. Gente, essa saia aqui, vocês sabem que já está em outro vídeo. Só que no outro vídeo, eu não expliquei essa abertura. Hoje, eu estou explicando essa abertura, gente. Que para fazer uma saia godê, vocês podem fazer a saia godê aberta, transpassada, assim. Pode fazer com a saia godê, mas a saia godê com bico, com pontas, ou bico ponta, conforme vocês querem falar. Gente, só pode fazer o transpassado se vocês botarem essa parte à parte. Porque se vocês pegarem do mesmo tecido, a sua saia ficará com a ponta mais alta do que a outra. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, explicando para um pedido de uma menina que vai fazer, para a Fátima. Fátima, você que trabalha aí na loja e quer fazer essa saia aberta, siga esse vídeo passo a passo e veja como você vai fazer esse transpassado. Tem que pegar essa parte, tecido, você tem que pegar outro tecido. Porque se você fizer do mesmo tecido, assim ficará, você tem que pegar outro tecido e colocar conforme está no vídeo. Então, assim você terá uma saia sem defeito. Agora, outra coisa. Ou vocês façam casa, coloquem o botão, ou coloquem esses colchetes ou pressão. E depois vocês... Só que na hora de colocar, vocês deixam essa costura invisível. Não deixem a linha aparecer. Olha, a linha não está aparecendo. O cós está aqui, vocês já viram. Gente, curta bastante essa saia. Façam bastante saias. E depois manda a foto, que eu vou ficar muito feliz de ver a foto de vocês com a saia. Gente, a saia já está pronta. E vocês percebam que a saia, que as quatro pontas estão as iguais. Olha, todas na mesma altura. Por que que essas pontas estão na mesma altura? Porque quando eu coloquei esse transpasse, eu coloquei a parte. Não dobrei do mesmo tecido, como já falei. Esse transpasse é a parte. Os dois transpasses são a parte. Não faça o transpasse do mesmo tecido da saia. Por favor, coloque e faça, como eu expliquei no vídeo. Assim, vocês terão uma saia com as quatro pontas iguais. Não tem nada maior, nem nada mais alto. Todas estão iguais. Espero que vocês façam bastante saia. Gente, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. E dê bastante like. Porque quanto mais vocês compartilharem e se inscreverem no meu canal, eu vou ter mais disposição, vou ficar super feliz, vou ter vontade de costurar e mandar bastante vídeos para vocês. Isso eu prometo. Até o próximo vídeo.